Venha de onde vier Vira que eu sei, é só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará em Cinderela De beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei, é só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará em Cinderela De beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar E o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela 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 Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela